Renata Varanda está aqui porque também tem apuração de como todo esse movimento no campo ali de Arthur Lira e no campo de Hugo Mota tem sido visto pelos aliados do outro lado, ou seja, os aliados de Omar, Nascimento e de Antônio Brito. Como é que eles têm visto essa possibilidade de candidatura única, Renata? Pois é, Yuri, existe uma ala que diz que esse tiro pode sair pela culatra, bem que o Pedro disse veio do nada, né, essa costura, enfim, e tem uma ala que diz que essa desistência do Marcos Pereira pode acabar deixando a disputa ainda mais acirrada. O que eles acham? Que existe um risco do gesto do Marcos Pereira causar mais desarmonia do que, na verdade, coesão, que era o que o Marcos Pereira estava tentando e tentando pelo menos, pelo menos tentando vender, né? O que fontes, pessoas muito próximas, tanto de Elmar quanto o Brito, que eu conversei, falam o seguinte, ah, eles não vão desistir, principalmente porque eles acham que foi uma forma desrespeitosa, o jeito que foi costurado, sabe? Tem gente, inclusive, que diz assim, ah, não, porque o Elmar ficou sabendo mais ou menos junto com a imprensa, então, assim, por uma questão imediata, na hora que o Elmar ficou sabendo, ele disse que, assim, que por uma questão de honra, que ele não iria desistir. Claro que tudo isso pode mudar, tá? A gente está falando de cenário agora. Agora, o Kassab, que é fiador da campanha de Brito, também mantém aí a candidatura de Brito, apesar de que Kassab não teve essa surpresa que o Elmar teve, não. O Kassab sabia, inclusive, o Marcos Pereira foi lá pedir pessoalmente para o Kassab, algumas vezes, ah, apoia a minha candidatura, e o Kassab falou que não. Então, o Kassab não teve essa surpresa, não. Agora, na Câmara, essa desistência do Marcos Pereira, ela é vista por quê? Porque, assim, o que eles dizem? O Marcos Pereira, ele não tinha nem o apoio dos líderes, não que ele seja um nome ruim, não é isso. É porque ele não era o preferido dos líderes e também não tinha voto em plenário, coisa que o Brito tem. E Elmar Nascimento tinha o apoio dos líderes. Planalto vai nessa mesma atuada. O Planalto diz o seguinte, que para não sair perdedor, o que o Marcos Pereira fez? Ele apostou todas as fichas para ser o fiador desse acordo, desse acordo de unificação, porque ele poderia sair perdedor. Agora, uma fonte do PSD, do Kassab, me falou o seguinte, olha, com essa história toda, o cenário pode ficar muito nebuloso, porque ou fecha em torno de um candidato só, ou vai ter uma infinidade de candidatos disputando. Ele me falou assim, seis candidatos disputando. Agora, tem um outro lado também, que essa aposta pode ser uma espuma e, na verdade, está todo mundo vendendo dificuldade para depois ir lá e colher facilidade, porque o Hugo Mota, de fato, ele é o preferido e que vai dar o Hugo Mota mesmo, mas pode ser que tenha uma espuma aí. Eu queria saber se eu ainda tenho um tempinho, eu estou falando demais, porque eu queria contar uma história do Marcos Pereira. Posso ou não posso? Pode, gente, para daqui a pouco. Claro, pode. Tá, não, é só contar uma coisa muito rápida. O Marcos Pereira, ele é uma pessoa muito estratégica, ele tem um perfil muito estratégico. E aí eu vou lembrar, na época do impeachment da Dilma, lá atrás, quando começou aquela história de que podia ter um impeachment da Dilma, vocês lembram que depois a história baixou, baixou a fervura, ninguém mais falava dessa história. Um dia eu estava no Salão Verde, encontro com o Marcos Pereira e ele fala assim, ó, para mim, você tem uma equipe aí, equipe de cinegrafista? Falei, tenho. Aí ele falou, cinco horas eu vou fazer um anúncio, eu acho importante vocês estarem no Salão Verde. Eu não sabia o que que era, nem imaginei. Falei, claro, deixei a equipe lá, quietinha, falei, cinco horas, vai ter um anúncio aqui do PRB, na época era PRB, né, o Republicanos. Chegou lá, o Marcos Pereira vai lá e anuncia que estava desembarcando do governo da Dilma. Foi o primeiro partido a desembarcar do governo da Dilma. Eu lembro que na época eu fiquei desesperada, liguei na redação e falei, gente, acabou para a Dilma, porque o Marcos Pereira está desembarcando e o que que aconteceu? Desembarcou todo mundo e deu no que deu. Pronto, desculpa, me alonguei, mas eu fiquei, porque eu queria contar essa história. Puxou a fila, aí ele puxou a fila do desembarque, enfim, e terminou. E é dessas histórias que a gente vai percebendo como tem trajetória em tudo isso, né? E o próprio Marcos Pereira falou aqui que é muito pragmático, né? Estratégia, né, Yuri? É, exato, é estratégia, é isso, é quem tem foco.